Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar um passeio no Zoológico e eu só tô com a minha amiguinha Xionha. Oi pessoal, é muito fofinha e vai ter um monte de animais e tá vindo alguma coisa? É macaco. Mas antes eu vou dar um tempinho pra vocês darem só like e se inscrever aí pra não perderem toda a diversão. Então eu vou esperar. Já se inscreveram? Deram seu like? Então tá bom. Vamos lá! Pessoal, olha que pavão que lindo, olha! Olha! É muito encantado e é azul! Olha ali! O pessoal olha a cara vermelha e eu... Pessoal, eu amo vermelho! Eu amo, é sério! Eu amo vermelho! Até minhas meninas gostam de vermelho! Pessoal, esse é casual. O pessoal hoje come frutos e pequenos vermelhos quebrados. Parece que tem um chapéu de polícia na cabeça. Pessoal, esse é um chapéu de polícia na cabeça. Olha aquela tartaruga! É grandona e a minha tartaruga é bem pequena. É jabuti. Não é igual da minha tartarugueira. Ela se chama estrelinha minha. Pessoal, esse daqui é o pelicano. E olha! Ele é muito grande! O pessoal, ele come peixe! O pelicano come peixe! E olha! Ele está cortando a pele dele, será? Ou está cortando os pelinhos, hein? Olha só! O que é isso? Pessoal, olha que lindo! Filhinho, você gostou? Filhinho, você gostou? Gostei, mãe! Está muito lindo! Ah, mas o que é assim, mamãe? Ah, uma barraca de sorvete. Vamos lá para ver? Galera, olha o tamanho desse jacaré! Pessoal, olha o tamanho desse jacaré! Turonco de árvore é muito grande! Dá para ter esse filho, olha aqui! Olha! Olha! Eu estou aqui! O que é isso? Uh! Uh! Agora, seguindo mais alto Nossa, que maneiro É muito maneiro Pessoal, isso é a tica de bengala De olho no menino, papai Deitou Que lindo Olha a pata dele Olha a pata dele Que medo, pessoal Vocês viram Olha a pata dele Olha a pata dele Capitão E olha só Daqui debaixo É um esqueleto Enorme Enorme Enorme, olha Que lindo Que lindo Mamãe, olha aqui Bom, pessoal, foi isso Espero que vocês tenham gostado Beijo pra todos vocês E tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau, foi muito legal Tchau 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 Tchau